E tanto faz Já tô tomando conta Até tô calculando uma vida pra dois Eu que nunca fui muito bom de contar E nada se compara a nós Tenho certeza que melhor que a gente Só dois a gente E nada se compara a nós Tenho certeza que melhor que a gente Só dois a gente E tanto faz Se a TV tá ligada eu tô assistindo você E digo mais Tudo que falta em mim tá sobrando em você Eu nunca fui muito responsa e olha eu De você já tô tomando conta Até tô calculando uma vida pra dois Eu que nunca fui muito bom de contar E nada se compara a nós Tenho certeza que melhor que a gente Tenho certeza que melhor que a gente Só dois a gente E nada se compara a nós Tenho certeza que melhor que a gente Só dois a gente E nada se compara a gente E nada se compara a nós Tenho certeza que melhor que a gente Só dois a gente E nada se compara a nós Tenho certeza que melhor que a gente Só dois a gente Só dois a gente E tanto faz Se a TV tá ligada eu tô assistindo você E nada se compara a gente E nada se compara a gente